O que é isso? Tomar sempre cuidado e lutar com próprias mãos Incrível como a vida te obriga a crescer Incrível como ela te leva a amadurecer Muita gente falsa aparece em nossa frente A máscara caia em cada face de serpente Mas por mim, trombar com gente sempre era ruim Confiava sempre assim, pra chorar sempre no fim Outra página virada sem saber porque eu vivo Uma história mal contada retirada desse livro Conhecer você foi um fim a gota d'água Foi aí que percebi que ser bom não adiantava As pessoas dão valor naquilo que não terão Então tudo que fizer no final vai ser em vão Resolvi pensar em mim e eu não me arrependi Quem diria eu tá aqui pra cantar o que senti? Cresci de corpo e alma esquecendo da vadia E ninguém vai dar valor nessa gorda de estria Dei amor a muita gente que não vale um real Dei valor a vagabundo encarnação do próprio mal Burro cego sem visão permaneci no mesmo erro O amor é uma prisão que me lembra até enterro Dor, revolta no final é sempre assim Escravoceta é a palavra que define esse fim Quero mais que esse mundo se exploda Vim bastante pra não crer mais nessa porra Mijei álcool num incêndio que se foda O amor não existe sem que morra Alô, quem é? Tá querendo me rever? O cara que amava esqueceu quem é você Fecha o bico, cala a boca que agora é minha vez Não adianta vir fingir que esqueceu o que cê fez Vagabunda é vagabunda, não importa o lugar E graças a sua ajuda esqueci o que é amar Eu vivo a minha vida e me sinto assim feliz Ignorando o rapariga que me chama Jet Skins Não me ama e não se apegue, já te disse que não presta Sou aquele predador que te trata como o resto Não me culpe, me desculpe, mas você me fez assim Não se ilude, não me iludo com mulher atrás de mim Mano, pare, se prepare, sanguessuga vai surgir O seu carro tá lotado quando o shape evoluir Engraçado, só notaram o quanto eu mudei Quando pediram algo, finalmente me neguei Quero mais que esse mundo se exploda Vim bastante pra não crer mais nessa porra Mijei álcool num incêndio que se foda O amor não existe sem que morra Vim bastante pra não crer mais nessa porra Vim bastante pra não crer mais nessa porra Vim bastante pra não crer mais nessa porra